Virou uma verdadeira final. Botafogo e Atlético se enfrentam no domingo. Obviamente o título é essa sexta vaga direta para a Libertadores, né? Ainda pode ter uma classificação para a pré-Libertadores, se o Atlético empatar. O Botafogo para a pré-Libertadores se empatar vai precisar de uma combinação de resultados ali, já que América e Fortaleza podem ultrapassar. Mas vai ser um jogo realmente muito duro, vai ser um jogo muito disputado. O Botafogo vem numa fase interessante, seis vitórias nos últimos dez jogos. O Atlético vem oscilando demais. E assim, no momento de necessidade, no momento que a gente precisa ganhar, acho que a gente precisa ir com nossa força máxima. Não a força máxima no papel, mas o que vem dando mais certo nos últimos jogos. E tem uma jogada específica que no começo do jogo contra o Goiás, deu muito certo, que eu quero trazer aqui para vocês. E tem o Vitor Bueno como protagonista dessa jogada, Vitinho e Vitor Roque. Funcionou bem legal ali. Eu quero relembrar para vocês e mostrar como essa jogada pode ser muito importante numa defesa do Botafogo que costuma jogar até um pouco mais alto, sabe? É uma jogada que explora profundidade, é uma jogada que é bem interessante até... Assim, muita gente fala, ah, falta repertório no time do Filipão. Cara, essa jogada aqui é realmente bem legal. Então, fica até o final para você acompanhar direitinho. Vou mandar um salve para a Evolução Pisos, United Gym e KTO. E vou mostrar essa jogada para vocês. O jogo começa aqui, ó. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Tenta a bola na área. Você tem aqui Vitor Roque, você tem Alex Santana, você tem Teranj, você tem Vitinho, você tem um volume ofensivo. É importante que a gente preste atenção nisso. Você tem dois jogadores construindo aqui, Fernandinho e Vitor Bueno, e você tem jogadores à frente. Você ataca com número, você ataca com volume, você ataca com bastante gente, incomodando a última linha adversária. Ainda mais uma linha que jogava com cinco marcadores. Mas o Vitor Bueno, ele tenta o lançamento. Beleza. O que que acontece? Rola o corte. Rola o corte aqui. O defensor faz o corte. Show de bola? Show de bola. A bola volta para o meio. O Atlético ganha a disputa. Pedro Raul disputa com o Fernandinho. A bola fica com o Atlético. Algo que o Atlético vem pecando muito no jogo contra Inter e Atlético Goianiense foi o fato do Atlético não ganhar muito essa segunda bola, sabe? Eu acho que tem que ser uma prioridade no jogo contra o Botafogo, até porque o meio campo do Botafogo vai ter disfalques importantes. Não vai ter o Eduardo, não vai ter o Gabriel Pires, vai ser o Patrick de Paula, Tietê e Lucas Fernandes. Então, esse momento de imposição, esse momento de recuperar a bola rápido e já partir para o campo de ataque vai ser importante. O Atlético ganha essa bola ali na disputa do Pedro Raul com o Fernandinho. A bola fica aqui com o Kelvin, né? O Fernandinho ganha a bola, toca para o Vitor Bueno, a bola acaba chegando aqui no Kelvin. Mas olha, o Vitor Bueno já fez o lançamento. Olha onde ele já está. Para a galera que acha que o Vitor Bueno é pouco intenso. É um jogador que se movimenta bem, é um jogador que busca sempre gerar vantagem na zona da bola. E fica muito claro que nesse modelo, o Alex, ele se manda, Vitor e Fernandinho são os construtores da equipe. São os jogadores que são responsáveis a aditar o ritmo do jogo, sabe? Porque a gente tem uma imagem do Vitor Bueno como um jogador pouco intenso, primeiro que não é, mas eu acho que a entrada do Vitor Bueno fortalece esse cenário. No vídeo anterior do Canobi, eu até falei que eu achava que o Canobi deveria ser titular, mas já mudei de ideia porque eu acho que o Vitor Bueno entrega competitividade e também entrega essa capacidade de construção, né? Você tem alguém ali se aproximando do Fernandinho com essa capacidade de gerar jogo, acelerar, desacelerar. É muito importante. Você deixa o Terence com capacidade de chegar mais à frente, você deixa o Alex Santana com capacidade de chegar mais à frente, mas beleza. O jogo seguiu, a bola saiu ali do Vitor Bueno, foi parar nos pés do Kelvin e a bola voltou ao Vitor Bueno. Aí que acontece o grande lance. O Vitor Bueno busca uma inversão aqui para o Vitinho, sabe? Então, ele busca botar o ponta num um contra um. Ele busca gerar uma vantagem. Olha a linha do Goiás como é que está alta. A linha do Goiás está tentando afastar o máximo do Atlético da área. Ou seja, tem espaço aqui entre a linha defensiva e o goleiro, que é a famosa profundidade. Olha como o Vitinho recebe essa bola. Olha esse espaço. Olha esse espaço que tem aqui. Olha esse espaço que tem aqui para o Vitor Rock explorar. Vitinho pega a bola. Tem até a opção do Pedrinho aqui pelo corredor. Ou seja, a gente já está gerando um dois contra um aqui. A gente está gerando um dois contra um aqui. Vitinho e Pedrinho contra esse lateral do Goiás. O Goiás com a linha de cinco. Fica muito clara a linha de cinco do Goiás aqui. Mas a gente inverte o jogo para uma zona específica. É o que a gente fala. O jogo, ele tem vários jogos dentro dele, né? E o Atlético, ele soube aproveitar muito bem. Tanto que o Vitor Rock recebe esse passe em profundidade. Pênalti é derrubado. Olha como. Você juntou ali jogadores no lado direito. Teve o Vitor Bueno flutuando. Buscou a inversão para deixar o Vitinho no um contra um. E conseguiu esse passe para o Vitor Rock. Sabe? A jogada é basicamente essa. é você concentrar e inverter. Concentrar e inverter. No Atlético deu muito certo também. Aí tem mais. Tem. Opa. Não. Foi mal. Tem mais um case aqui, ó. Bola no meio campo contra ataque do Atlético. Vitor Bueno com a bola numa faixa central. Terence pela direita. Vitor Rock centralizado. E o Vitinho pela esquerda. O quadrado do Atlético está muito claro. E você tem o Fernandinho e o Alex Santana aqui. O 4-2. O 4-2-3-1 do Atlético está muito claro. Mas a bola novamente no Vitor Bueno. O que o Vitor Bueno faz? Passe para o Vitinho pegar o jogo no um contra um. Esse passe para o Vitinho no um contra um ele tem que ser nesse momento de transição. Porque olha o movimento corporal do marcador do Goiás. Até ele acertar o movimento corporal para estar de frente com o Vitinho já passou muito tempo, sabe? Já passou bastante tempo. Aí, beleza. A gente vem aqui. Vitinho novamente no um contra um. Olha o posicionamento corporal do jogador. Para ele fazer um desarme aqui vai ser muito difícil. Você já tem novamente a ultrapassagem do Pedrinho. O Terence ele centraliza como se fosse um segundo atacante. E olha o Rock já aproveitando para correr nas costas aqui. Olha o Rock já aproveitando para correr nas costas aqui. O Vitinho tenta o passe. só que dessa vez o zagueiro Ian Souto faz o corte. Mas você enxerga um padrão? Você enxerga como o Atlético ele busca explorar essa profundidade através da inversão? Através da mudança de corredor? E eu peguei muito esse exemplo, velho. Porque o jogo contra o Goiás foi, assim, para mim o melhor jogo do Atlético na temporada. Pelo menos aqueles 30 minutos iniciais ali foram muito intensos. Então fica até um incentivo. Muita gente está olhando os últimos jogos do Botafogo. Muita gente considerando como também os melhores jogos do Botafogo na temporada. Então, assim, não está tão... Então, não está tão distante, tá ligado? Não está tão distante. É, assim, a gente está flutuando em partidas boas e partidas ruins e o Botafogo também. Perdeu para o Cuiabá outro dia. E para terminar tem mais um exemplo. Só que dessa vez com jogadores diferentes. Olha como o Goiás sobe para pressionar a marcação. Algo que a gente pode esperar do time do Botafogo, tá? Olha os encaixes definidos aqui. Todos os jogadores do Atlético marcados. Aí vem a bola vai um pouquinho mais longa. Olha o Vitor Roque. O Vitor Roque ele sustenta. Aí você vê a utilização do seu atacante fora da área, né? Foi um dos jogos que o Vitor Roque mais tocou na bola nesse jogo contra o Goiás. Enquanto o Botafogo a gente vai precisar bastante do garoto também. Aí ele consegue sustentar a bola, ganha a dividida, dá para o Teranjo. Teranjo dá para o Vitor Bueno. E olha o padrão. Olha o que o Vitor Bueno ele faz. busca a inversão. Busca a inversão. Você tinha aqui 3, 4, 5 jogadores numa mesma zona do campo e o outro lado ele está desprotegido. Tanto que a bola chega do outro lado olha como está o espaço. Olha como está o espaço. Olha como o Atlético ele tem espaço. Só que agora mudaram os jogadores. A bola chega no Pedrinho o Vitinho está pronto aqui para atacar a profundidade. O Vitinho recebe a bola vai para cima do Ian Souto faz o corte a bola poderia muito bem ter entrado e seria um golaço. Então assim rapaziada o Atlético é um time que ataca bem? Não. Mas o Atlético ele tem algumas pílulas alguns momentos de jogo que o nível ele sobe. Sabe? Ele tem alguns momentos de jogo que a coisa ela fica um pouco mais animadora. Então o meu recado para vocês é vamos ter fé que vai dar certo. Assim é um recado simples é um recado até um pouco bobo mas vamos ter fé que vai dar certo vamos ter fé que as coisas vão acontecer que o Atlético vai fazer uma boa partida a gente como eu falei viu há pouco tempo o Atlético fazendo um grande jogo contra o Goiás a gente tem um cenário ali muito positivo em jogos decisivos onde o time ele costuma render bem eu estou me apegando a isso eu estou me apegando a isso pode ser pouco cara pode pode ser pouco mas eu estou me apegando a isso e essa Libertadores ela tem que vir de qualquer jeito não é possível que os caras não vão correr não é possível que os caras não vão se dedicar está na hora da gente ver pelo menos pela última vez na temporada e ano que vem busca uma reformulação mas está na hora da gente ver o Atlético voltar a ser o Atlético dos melhores momentos da temporada a gente precisa desse Atlético óbvio torcer para nenhum erro individual ser cometido que eu acho que vem sendo um dos principais alvos de problema do Atlético até contra o Inter que o time fazer um jogo competitivo ali rola um erro individual que a bola parada não seja tão nociva a bola aérea e é isso assim estou tentando trazer uma jogada que eu acho que se repetir a gente pode surpreender bem o Botafogo sabe o Botafogo não tem laterais que marcam tão bem até o Marçal marca mas o Vitinho em cima ali do Daniel Borges pode conseguir uma boa vantagem